Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Osa e já trago pra vocês mais vídeo do game Super Mario World. Jogo aí do Super Nintendo que estou jogando no meu Nintendo Switch. Passamos aí no mundo 6, o mundo de chocolate e agora galera nós vamos passar para o navio fantasma que foi naufragado. Esse aí vai ser muito louco, tá? Então deixa aí seu like, deixa seu gostei, deixa o seu joinha. Muito obrigado a todos por estarem acompanhando essa série, beijo de verdade, se inscrevam no canal se não forem inscritos e vamos nessa. Temos aqui uma fase fantasma. Isso aqui basicamente pessoal é a versão fantasma daquelas fortalezas do Bowser, do Bowser, do Bowser Jr., do Super Mario Bros. 3, tá? Então vamos ter vários canhões, vários perigos e vários canos também. Então é bem diferente, cara, enfrenta fantasmas embaixo da água. Só que é um pouquinho menos, meu Deus, é um pouquinho menos difícil do que as fases normais de fantasmas porque você não tem muito onde errar. Claro, aqui eu posso me ferrar muito grandemente nadando, né? Ó, vocês veem que se eu encostar nos caras eu sou atingido e eu perco vida, só que eu tenho um tempinho quando eles ressurgem. O que pra mim é muito bom. E eles vêm por tudo, cara. É uma mega festa pirata de piratas que viravam fantasmas. E as regras de fantasmas se aplicam aqui, tá? Então, por exemplo, se eu der as costas com um fantasma, ele vai atrás de mim. Se eu encostar num fantasma, eu tomo um dano. Se eu fizer qualquer coisa deles, eu não consigo derrotá-los, tá? Eu não consigo matá-los, digamos assim. Então tem todas essas regrinhas aí, muito loucas. Opa, agora estamos sem nada. Estamos só descendo. Aí é divertido, né, cara? O jogo, ele dá aquela caída de FPS, aquela travada bonita, né? De tanto elemento na tela. O que que tem aqui? Mais um! Vai, Mario! Cara, muito alto e muito grande isso aqui, cara. Se esse jogo tivesse a questão de coletáveis, né? Por conta das moedinhas, ia ser bem difícil, porque ia perder muitas vezes. E a gente termina a fase assim. De uma maneira totalmente estranha, pegando numa bolha de slime verde. E a gente consegue, né, cara? Eu não sei muito o que falar pra vocês. Ó, parece que vocês são que bonitos. E assim abre-se a ilha do Bowser. Tá bom, aí está a ilha do Bowser. Vamos agora para a Vale do Bowser, traço 1. Let's go! Ó, o John Lennon ali. Ai, meu Deus! Nem vem. Nem vem tentar acabar comigo, que não vai dar certo. Vamos deixar ele cair. Ele sempre cai na mesma, velho. É impressionante. Você tenta ensinar os caras a não cair no buraco e eles caem no buraco igual. Aqui já ferrou um pouquinho, né? Estão vindo por tudo, mano. Eu tenho medo! Ai, ai, ai! Ui! Sai! Desvia de tudo! Joga muito, Mino Nuguioss! Mino Nuguioss, joga ele mais. Ele vai driblando um, vai driblando o outro, vai driblando o três, vai driblando o quatro. Tem um cano. Não dá. Lá em cima era pra pegar metade da fase. Ui! Acho que esses caras também não dá pra matar, velho. Tenho quase certeza. Acho que eu vou ter que ir direto. Essa musiquinha é de mineração, velho. Eu te juro, se eu trabalhasse minerando, cara... Tá ligado? Tipo assim, ah, ouro, prata, essas coisas assim. Nossa, eu ia tocar essa musiquinha no meu ouvido o tempo inteiro, velho. O dia inteiro tava. Calma. Calma. Não dá pra subir, né? É, não dá pra subir. Vai ter que ser por baixo. Ai, 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 ai. Será que eu tenho que subir? Pra cá? Subir pra cima e descer pra baixo. Exatamente. Tem que subir pra cima e descer pra baixo. Desceba! Vamos lá, eu ainda tenho a minha pena. Enquanto eu ainda tiver a minha pena, tá tudo certo, velho. Sai fora, meu irmão. Peguei mais uma, cara. Faltou uma desses negocinhos aqui. Acho que agora termina ali embaixo. Ai, 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 ai. Aí me ferrei. O que que tem aqui em cima? Eu quero saber. Dá pra subir? Dá pra subir. Vamos lá. Mas olha só, mas olha só. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E já peguei a primeira vida. Aperta aqui, aperta no meio. Errou! Aperta aqui. Aperta no meio de jogo ruim. Ah, tudo errado, meu. Tá, calma. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei, velho. Eu tô bem mal aqui, velho. Tô totalmente ferrado. Eu vou conseguir ativar aqui e dar a volta, velho. Ai. Ow, você quer vir pra cá? Não. Obrigado. Tá difícil agora. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado. Pá-pá-pá-pá-pá. Pá-pá-pá-pá-pá-pá. Tem gente por tudo. Meu Deus. Acho que é lá pra baixo, né, velho? Jogo ruim. Corta pra mim. Vamos lá, monstro. Tive que voltar na ilha secreta, pessoal. E recarregar os meus power-ups. Senão eu não ia conseguir, velho. Tgmiyoshi, consegui na hora. Eu devo ter morrido umas oito, nove vezes, velho De verdade Consegui umas vidas no meio do caminho também Mas passamos aí pela fase Vamos agora Pro Vale do Bowser 2 Vale do Bowser 2 Como se fosse uma continuação Daquela fase do segundo mundo, pessoal Lembra que tá cheio Dessas corujas morceguinho Ih, rapaz Ô, rapaziada O que é isso? Não é pra machucar o Yoshi não, coitado Yoshi não fez nada pra vocês Ó, engole o cara E espera Engole agora, joga pro outro lado Botar a mão no joelho, dar uma baixadinha Certeza que aqui tem uma saída secreta, né? Aqui não tá em amarelo, tá em vermelhão E a saída secreta deve ser A torre Só que essa aqui eu realmente não lembro Como é que é a saída, velho Nem nada em cima Então tem que ser na metade da fase Vamo lá, vou procurar Pra cima Achei um negócio ali em cima? Sei lá o que que eu peguei Opa! Pra Yoshi Conseguimos com o Yoshi, velho Que bonito Será que essa aqui é a saída? Se for, isso vai ser demais, velho Vai ser na Na maismíssima sorte Será que tem mais uma moedona aqui? Tem Desce Ó, aqui liberou o caminho normal Tá, então deve ser Ir de novo E só terminar a fase Corta pra mim lá do meio Tá, galera Chegamos aqui no meio E agora isso é meio complicado, velho Porque agora eu vou ter que Começar a movimentar Nessas paradas Cuidando muito Pra ver onde é que elas vão, velho A chance de eu morrer aqui É muito grande Muito grande mesmo Então, agora a gente espera aqui Tem que sair correndo Que nem um fia da mãe Pra esperar aqui nesse pontinho Hum, não consegui Vai, Yoshi Tira a zaga Tá, agora nós vamos ter que esperar Subir e descer de novo Senão a gente vai morrer Help I need somebody's help Can anybody help? Dá pra passar aqui pra direita E correr Mas corre, meu filho Cara, essa parte aqui é a parte mais tensa pra mim Do jogo, assim Do jogo Uh Oh, aqui não tem saída Então não faz diferença Vem pra cá Mas tem que parar aqui, ó É um grande quebra-cabeça, pessoal Um grande puzzle Como a gente chama, né? Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Lá vai, garoto! Não, se tu me matar agora Eu vou ficar muito bolado Vamos ver o que acontece agora Meu Deus Aquilo ali foi muito maligno, cara Como é que ele pode ser tão cruel Numa fase, velho? Jesus Que troço horrível Me diz que abriu Por favor Vamos lá Me diz que abriu Não abriu nada Não abriu nada Ô, produção Eu vou explodir, tá? Porque não abriu nada Eu não tô nem aí Eu vou direto na casa fantasma Não aguento mais aqui, não Ah, velho Eu passei todo esse trabalho pra nada Eu sou muito burro, velho Opa, um cogumelo fantasma pra me ajudar agora Agora ganhamos Agora que eu tenho um cogumelo fantasma Tamo de boa Dá aquele saltinho mais alto Ah Tá pra qual lado? Pra qual lado? Achei uma saída Era essa? Vamos ver Tá certa? Bônus game Tá bom Depois eu descubro Vamos lá É, tá bom Quatro vidinhas pro guioz Vai quarenta e cinco Muito bom Vamos cabelo Isso aqui foi mais fácil do que eu esperava Vale do Bowser 3 Vamos ver essa Ah, meu Deus Eu tô com uma sensação Catulogênica É pra quantidade de segundos que eu fico em cima disso aqui? Que isso aqui cai? Ou a quantidade de pulos que eu dou nisso aqui? Não tô sabendo É segundos É segundos Tá bom Vamos lá Vamos lá Que de pena é mais fácil Cuidado que tem bicho por tudo aqui Pegamos Jogamos aqui Pega a bolinha Pega mais uma vez a pena Ele tá dando pena Essa jogatina Essa jogatina é sua Calada Calada Eu vou conseguir Eu sou o mestre do Mario Se você não concorda Paciência Bota nos comentários Exatamente Se você não concorda Bota nos comentários Vou dar dislike Like Estar no dislike Você vai Meu Deus Aí tu me ferrou Meu amigo Eu tava tão feliz Ui Mas terminei Vamos lá Fase 4 Ai meu Deus Tem pedra Eles tão cavando pedra É isso? O trabalho de vocês é cavar pedra Isso Cavar pedra Conhece? Conheço Mas porque vocês tão com roupa De futebol americano Porque a gente quer Não preciso te dar A satisfação Do seu lixo É isso Que agressividade Né? Opa Peixe congelado Picolé de peixe Que nojo Picolé de peixe Não né véi Mas é verdade É sim senhor Quem me contou Foi um pescador Ah Peguei uns negócios aqui Pra mim tá bom Vamos lá por trás Do carinha aqui Me queimei Isso aí foi o que o Mickey Falou quando ele tocou No fogão né Me queimei Que impressionante Sou Sou um cara Eu perdi tudo também né Aqui eu sou um cara Sou um cara babaca Tu é babaca Guilherme Cara babaca Babaca Exatamente Perde tudo né A criança consegue perder Tudo Nossa Meu Deus Corta pra mim Véi Tá voltamos galera Estamos aqui na metade Aqui de novo Vamos ver Yoshi Tá mas o que que é Esses buracos aqui O que que tem pra cá Ai meu Deus Yoshi não Não Yoshi afundou Ih rapaz Perceba Não vou sobreviver Pelo Yoshi Pelo Yoshi Eu vou terminar essa fase Cara A fase marvada Mardita Mar comida Mar desenhada Mardade Vai pra lá Agora eu vou pra onde Eu tenho que ir pra lá Mendo Ui Ai se eu tivesse Yoshi Jesus Se eu tivesse Yoshi Vamos ver Onde que vai Essa bagaça Não não Agora corta pra mim Que eu quero ver Com o Yoshi Agora com o Yoshi Olha só Luke Luke E aí abriu Uma estrelinha E uma saidinha Pessoal Olha só Mas calma aí Que tem mais uma coisa Que eu quero abrir Eu quero saber Como é que se chega Nessa torrezinha ali Corta pra mim Pessoal Eu fiquei mó tempo Procurando a saída Tá E eu vou ter que mostrar Pra vocês Eu tive que olhar Um guia pra isso Porque ela é muito escondida Muito escondida mesmo Tá Então nós vamos ter que vir Até aqui Com capa Tá Senão não funciona Tem que sair pra cá Sai pra cá Sai pra cá Sobe aqui em cima De capa E tava aqui Mas como é que diabo Que eu ia encontrar Isso aqui sozinho Vé Não tem Essa saída Secreta ao máximo Né E agora podemos ir Pra Fortaleza do Vale Como é que é Essa Fortaleza do Vale Aí que Não estou lembrado Não E Começou os Pilar Será que são de 3 em 3 Os animaizinhos Subiram De 2 em 2 Aqui é 4 Aqui é 4 Ai Já me estrepei Ali na parede De espinhos Que parece borracha Né Isso aí Parece borracha Percebam todos Ah tem mais negócio desse Ai meu Deus Agora me ferrei Não Não Jogo ruim Corta pra mim Droid Bones Ui Meu Deus O Droid Bones ali Não Vai matar de novo Vai matar de novo não Ah ele quer me matar de novo Oiê Amiguinho Amijubi Amigo do Jube Amijubi Exatamente Grande amigo do Jube Meu Deus Tamo vivo ainda Tamo vivo Calma Ai 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 Meu Deus Sem vida nenhuma Seba 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 Não Fica ai paradinho Isso é feio né Hein Reznor Nós somos Reznor Exatamente E assim Mario conquistou mais uma vitória É nóis que voa bruxão E ai liberou uma entrada secundária Entrada Backdoor Entrada dos fundos né Do castelo E nós continuamos o vídeo que vem Para zerar este jogo Muito obrigado a todos Eu sou o Grêmio Osbo Ficando por aqui Até mais e Fui